E aí galera, eu sou o Mofeu Lima, seu mochileiro da web, direto da onde? A Envirt, no Camarote de 4 Estações, para mostrar para você um casal que é show de bola. Os dois são o Alex e a Rafaela. E eles vão dizer para a gente agora o que é representar o Camisa Verde, que é a escola que eles são mestres de sala e porta-bandeira. Vamos começar pelo Alex, que é o mais risonho. E Alex, há quanto tempo você já desfila? Eu já desfilei desde os 13 anos de idade. Eu comecei ativando uma aula na universidade. Então a posta que criei, não sei por isso, a dança comercial antes de mim. E aí a gente foi botando isso na foto, mas foi uns 3 anos de idade que a gente começou mesmo a dar ênfase na nossa mensagem para o Brasil. Me deixa eu te perguntar só uma coisa. O que é representar uma escola? Vestir uma cor? Eu vejo que vocês, aqui é para ensaio, há toda uma preparação, há toda uma dedicação. Eu queria que você passasse isso, porque às vezes as pessoas ficam do outro lado e acham que carnaval é só grana, só dinheiro. Tem pouco amor, todo mundo está interessado em aparecer ou ganhar alguma coisa com isso. Não, não, assim, eu já vejo por outra forma. Por quê? Tem ciência, toda a preparação, os dias que antecedem. Às vezes a gente começa com o mês de novembro, ou seja, no mês de outubro, que ela treinava quente, para ensaiar bastante, para ter uma boa preparação. E a respeito a você representar um pavilhão, você tem que botar um amor com ele. Porque, sim, a escola do São, ela tem N pessoas, assim, nesse meio, que assim, que brigam pela escola, são amantes pela escola e a gente precisa representá-los de uma maneira, assim, bem, 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 bem forte, bem, bem, com bastante amor, com bastante guia. E desse lado de cá, a Rafaela. E há quanto tempo vocês, vocês já dançam junto há muito tempo? Ou você vem de outra escola? Como é que é o seu segmento? Assim. Então, nós já dançamos juntos há quatro anos. E assim, dessa experiência maravilhosa, não só a comunidade da Bala Funda, mas não todo o Carnaval Político, você nos abraçou de uma tal forma que eu, sinceramente, até agora, tomei, assim... Deu até para sentir pelo ensaio, né? Não, assim, muito bom. Muito bom. Assim, você, amado o que você faz, a torcida da escola, representar a escola, retribui o da UAB. Tá certo, galera. Eu sou o Moffio Lima, sou mochileiro da UAB. Curtiu? Compartilha! Eu sou o Moffio Lima, 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 sou o Mo